Nesse clima de primavera-verão, estamos no momento Veduta e agora com Pedro Amora, que é um fotógrafo excepcional. Qual o seu olhar para o Veduta, Pedro Amora? O Veduta tem a liberdade da natureza, a gente consegue fotografar bem livre, contemplar todos esses cantinhos de detalhes, que é um condomínio muito grande, mas tem muito detalhe bonito, muita coisa que nos traz a contemplação, de ficar observando, sentindo esse vento e com essa vista maravilhosa. Com certeza é um dos melhores lugares de Jundiaí para ficar calmo e a calma traz a fotografia, com certeza, a melhor fotografia. Fica então com a fotografia calma de Pedro Amora, com o olhar do Veduta Blue. Até o próximo programa. Valeu! Fica então com a fotografia calma de Pedro Amora. Fica então com a fotografia calma de Pedro Amora. Fica então com a fotografia calma de Pedro Amora. Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Tchau.